A todos vocês, é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui, nessa reunião maravilhosa. Eu não sabia, mas as coisas tem que acontecer. Quando Deus quer, tudo acontece. Então, Deus nos dá essa graça, essa bênção, essa alegria de poder encontrá-los. A todos vocês, aqueles que a gente já conhecia, os que não conhecem, é um prazer, porque renovar as amizades é coisa muito importante na vida de qualquer um. E eu estou bastante feliz ao meu grande amigo, pelo seu aniversário, a toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre. Você merece. A todos vocês, o agradecimento pelo carinho que vocês estão mostrando pra gente. É assim, não é fácil, mas o que eu desejo é que o Natal seja muito feliz. E que o Ano Novo, e daqui pra frente, tudo seja muito melhor ainda. Tudo que aconteceu de bom, tenho certeza que Deus vai dar pra cá, acontecer tudo de melhor na vida de todos nós. Obrigado. Uma salva de palmas pro Zeca. Até eu faz tempo que eu não danço com o Catira. E o Catira também, como tantas coisas, tem que ter ensaio, tem que ter assim. O Fernando, o Fernando é cobra, o Fernando sabe tudo do Catira. Então, ele falou, não, vamos lá que eu não... Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos fazer um Catira aqui. Faz tempo que eu não danço também. Vamos lá, tentar. É que nem dançar de bicicleta. Quem sabe, só fica, né? Mas consegue dançar. Vamos lá. É que nem beijar, nunca mais esquece. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Beto Viola e o Luiz Fernando cantando junto com o Zeca. Isso. Vamos tentar fazer um clubismo aqui, né? Quatro versos. Beleza. e aí e aí e aí e aí Amém. 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 O começo da cidade, as portas foram fechadas Quando o potinho, o menino, de certo, estava brincando Quando ele viu que morreu, me assustou, foi desmaiar Cuidadinho, deu pro sol, na frente o sol verá O soberano parou, em cima ficou botando E batendo com o chifre, os voos que vinha passando Daquilo o pai da criança, de longe, vinha gritar Se esse foi matar meu filho, eu mato quem vai tocar Quando viu seu filho, vindo e os voos por ele revelando Caiu de joelho por terra e para Deus foi em corão Se arvou meu anjo da guarda, neste momento tirando Quando passou a boiada, os voos foram se arretirando Veio o pai desta criança, me encontrou o soberano Esse foi salvo meu filho, ninguém mata o soberano Se arvou meu filho, ninguém mata o soberano E aí, vamos aplaudir de pé, esse quarteto maravilhoso E aí, vamos aplaudir de pé, esse quarteto maravilhoso E aí, vamos aplaudir de pé, esse quarteto maravilhoso